É isso mesmo, o segundo fórum comunitário do selo Unicef, na edição 2021-2024, aconteceu nesta quarta-feira, dia 26, no Centro de Convenção Vicente de Paula, com a presença de estudantes, servidores e do prefeito Ronivão Maciel. O evento foi organizado pela Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e também em parceria com as Secretarias de Saúde e Educação e o Núcleo de Cidadania de Adolescentes e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. A ocasião serviu para apresentar dados sobre as ações desenvolvidas em benefícios das crianças e dos adolescentes. Para a primeira-dama e articuladora do selo Unicef no município Keila Viana, o evento foi uma oportunidade de reafirmar o compromisso com o público em diversas frentes. Desde a primeira edição, Pedro Henrique Souza, representante do NUCA e servidor da Fundação da Juventude, ressaltou os bons resultados do programa de qualificação para crianças e adolescentes, além das oportunidades de obterem o seu primeiro emprego. De acordo com ele, o município está tendo um ótimo índice, tanto de empregabilidade quanto de qualificação profissional para essas crianças e adolescentes, onde já atenderam mais de 1.124 pessoas, com curso de qualificação e preparação para esses jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Também ressaltou sobre o programa Agente Jovem, de estágio, que está sendo o maior índice de empregabilidade do município, em que atende 93 jovens, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. A primeira edição desse fórum foi realizada em 2021 e muitas ações foram direcionadas para solucionar as dificuldades ampliadas durante a pandemia de Covid-19. Jefferson Paiva, para os estúdios do TVN Notícias.